Tá chegando o Natal e a gente vai montar nossa árvore de Natal, nossa humilde árvore de Natal. Na verdade, eu não sei nem quando que tem que montar árvore. A gente sempre montou muito antes. A gente vai montar nossa árvore aqui, ó, já tá as coisinhas separadas. E a gente não sabe como é que ela tá, inclusive a gente não sabe se as luzes estão funcionando. Assim, dá mó trabalho. Lembra que tinha umas luzes que não estavam funcionando? E agora? Mas vamos montar, pelo menos a gente deixa ela sem luz. E se você é novo no canal, já deixa seu like, se inscreve aqui. A gente tem que desmontar isso tudo aqui pra ver o que que tem dentro. Tem pezinho tudo? O amor do gato. Tem esse nó aqui, então... Tem um rabo. O rabo? Muita agressividade. É Natal. Mas tem que sentar, é melhor, né? O que eu falho? Nível rádio de ter árvore de Natal, porque pra ter gato, ter árvore de Natal. É uma coisa que não é de Deus. Não é mesmo, velho de Natal. A gente vai, acho que vai fazer o que? Esse aí embaixo, né? Provavelmente. É pesado? Vai soltando. Mas tem que ver que a gente tem isso. Vai depenando. É cheio de buraco. Aí a gente tem esse negócio pra preencher o buraco. Nossa, abre a vindo do camelô. Olha lá, agora ela tá vindo o gato de novo. Não faz isso, Greg. Você já passou por muitos Natal, esse dia a gente vai estar acostumado. Tem que abrir uma por uma. Jesus! Agora entendi por que a gente usou os negócios pra tampar. Porque ela tem, tipo, um pau molhinho pro outro. Nossa, tem medo. Por isso que não tem muita folha. Ó, achei a base, hein? Ele derrubou essa árvore aqui, eu não sei quantas vezes já, né? Né, filho? Se você também tem um gato, você sabe o que é ter a árvore de Natal. Tô meio que não tá amarrado. Tô meio que não tá amarrado. A gente tem que amarrar ela, não, gato? Amarrar a árvore? Prega um prego na parede, aí deixa o preguinho ali. Aí a gente pega um barro, mas a gente amarra no prego. E aqui, aí a gente amarra aqui. Então ela nunca vai cair. Só que aí a gente amarra no meio, no meio. Aí ela vai fazer assim, ó. Mano, eu duvido a gente conseguir. Vai avar a bolinha. Ele vai derrubar a certeza. Só que a gente vai poder pegar agora. A bolinha do primeiro momento é embaixo. A gente tem bolinha, né? A gente tem um monte de coisa. Gente, a gente tem tipo vó. A gente tem tudo. Eu não sou vó, não. A gente tem até estrelinha na ponta da árvore. Eu não sou vó, não. Ó que altura da árvore, já. A árvore é grande, ó. Pensando que é porca bosta. É uma árvore gigante, ó. Vou soltando aqui, ó. Aqui parece que é cheia, hein? Aqui tá cheia. Aqui é melhor, aqui embaixo. O gato só aguardando ali, ó. Só esperando, só no momento certo. Até que tá ficando bem preenchidinho, hein, bicho? Tá, então tá melhor que antes. A gente tá mais tio agora, né? A gente tá mais velho, a gente tá mais velho. O gato tá loucaço. A gente tem uma estrela que coloca aqui em cima, não tem? Olha aí, acho que de pó mesmo. Caramba, a gente tá velho. Aqui não tem, tá faltando aqui, ó. Também a gente não vai querer ter tudo, né? Olha, tem umas partes presas aqui. Ah, é só o Chabralzinho. Ó, ó, ó. Isso aqui é uma árvore de Natal. Olha, todas essas partes são muito preenchidas. Tudo ótimo. Mas a gente ainda vai preencher com aquele outro. Porque se não for feio. Tem aquelas árvores de Natal tipo rosa, branca. Nossa, aquelas brancas que tem os bagulhinhos dourados. Nossa, é, tá falando a gente, né? Que tu tem uma árvore que não tem nem... Aqui é que eu esqueci mesmo. Lógico que eu tô fazendo. Aqui, ó, que beijo. Agora tu tá profissional. Aqui dá pra pôr a perna, ó. Aqui, ó. Não tem nada. Tá vazio aqui, ó. Eu não passei aí. Ah, tá. Olha que buraco que tem na árvore. Não tem... Mas teria que ter um aqui, ó. Eu não sei. Tá em falta, né? Ah, cada um tem um que abre pra todos. Um abre pra cá e outro abre pra lá que abre mais dois, é isso? Siga seus sonhos. Tu tá usando minha plaquinha? Tô usando sua plaquinha. A gente tem uma loizinha aí que a gente não sabe se funciona, né? Ah, é chuva. Essa daqui é de janela, pô. Greg, só tá esperando a gente montar pra derrubar, né, filho? Vai derrubar, com certeza. Já já você vai derrubar, calma. Falta até um pouquinho. Tá todo molhado, né? Tava dentro da água já. Nossa, tem uns bagulhinhos muito de velho, ó. Eu comprei. Olha como somos velhos. Eu comprei. Eu acho que nada disso funciona. Eu tô achando que nada disso funciona. Tem que testar. Olha isso. Foi ele que fez. Olha essas bolinhas de Natal, ó. Olha isso. Eu que fiz, eu sou muito profissional. Tem um auto-profissionalismo aqui, ó. Eu fiz várias, ó. Não tem uma só, não. Você fez uma surpresa pra mim. Quem faz uma, faz duas. Essa aqui tá fazendo um pouco, mas tudo bem. Ah, chocolate. Ah, aqui, ó. Não, olha isso. Ele colocou a minha estrela. Olha o gato já. Olha isso. Não, aqui a gente é idoso profissional, né? Não pode ser qualquer idoso. Dá isso aqui, ó. Ah, roubado. Olha lá, o gato já tá pegando Jack. Já cantou Jack, né, filho? Ele adora. Olha lá. Acho que é a época do ano mais... A melhor época do ano pra ele que ele gosta. Nossa, ele ficou feliz com a carcete. Olha lá, já perdeu na sacola. Cadê, filho? Cadê? Já perdeu na sacola. Ele não sabe aonde tá. Ele tá sofrendo no peito. Olha, conseguiu jogar dentro do saco. Olha isso. A gente tem, tipo, muita coisa aqui. Caramba, tem mini pinhatas. Temos mini pinhatas. A gente precisa passar na cola Guga de nevoa. Vai ser muito mal. A gente tem bolinhas douradas. Eles são daqui para... Ah, a gente tem ursinho. A gente tem ursinho. Que isso. Tem tamborzinho. Dá pra fazer uma banda aqui. A gente tem um cartão de Natal. Por que a gente tem um cartão de Natal? Porque a gente coloca uma árvore. Tem coisa escrita, ó. Este ano vai ser diferente. Vamos fazer uma contagem progressiva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque o ano tem que ser dez. A estrela é a última coisa. Por quê? Tem regras? É lógico. A estrela é a última. Tem regras, filho. Vamos pôr no Greg. O Greg ia ficar irado. O Greg, você vai poder estragar isso tudo. Chegou a sua época, filha. Você vai poder quebrar tudo. Você vai poder rasgar tudo. Não pode não. Derrubar árvore. A gente vai acordar. Olha lá. Já tacou. Já tacou o presente aqui. Essa bolinha. Gente, o que vai agora? Eu quase certeza que não funciona. Oh, funciona aqui, ó. Tá vendo? Caraca. Acabei sendo uma besteira. Funciona. Não, mas o de vó não funciona. O de vó não funciona. Ela sabe que é de vó. Ela reconhece a sua idade, a sua delícia. Eu adoro que eu ia ser vó um dia. Tu quer ser vó um dia? É, eu vou. Então, filha, a gente se arrepende profundamente ter te castrado, tá, filha? Ah, não acredito. A gente vai ter que prender a árvore, não tem jeito. Chegou a minha época do ano. Olha lá, olha lá. Ah, dá até dó de montar a árvore. Acho que eu vou desistir. Não tem a árvore, mentira. Olha, ele tá feliz, ó. Me deu um olé. Passou debaixo da minha perna. Olha aquele gelo, ele deu. Caramba, ó. Foi pro quarto. Você joga futebol. Ó, a árvore é quase do meu tamanho. O Greg vai derrubar a árvore inteira. Tá ficando muito bonita essa árvore. Essa árvore é genial. Quebrou o tambor, virou um banheiro de barco. Minha unha é da hora, hein? Ah, então não se ligou, mas tipo, o viado aí atrás no quadro pode ser a rena. Uh, tá da hora. Caraca. Olha só. E já tem luzinha aqui que não funciona também, né? Só por pilha. Acho que não tá funcionando. Minha Greg. Ó. Um brilho no olhar. O gato que espera a árvore estar 100% completa para ele derrubar tudo de uma vez. O gato que espera a árvore estar 100% completa para ele derrubar tudo de uma vez. Ele esperou eu falar que eu coloquei todos. Eu falei, coloquei todos. Ele derrubou. Eu não acredito. Exatamente, derrubou todos. Terminou de montar. Colocou todos. Olha a cara de desgraçado ainda. Greg, você tá na cena do crime. O que você fez aí? Você tá na cena do crime. Você acha isso bonito? Ah, ah, psiu, 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 psiu. Ele tá dando tapa na cara da sociedade. É um tapa na cara da sociedade. Ele não tá nem aí. Eu desisto. Eu acho que eu não quero mais uma. Eu não quero mais uma. Acho que esse ano a gente não vai ter árvore de Natal porque vai ser isso aqui. Não, cara. Não acredito. Vai ser isso daqui até o dia 6, sem lado de pôr, que tem que tirar a árvore. A gente põe isso aqui. A árvore no chão. Aí, eu tô pronto. Isso aqui vai ser nosso Natal. Natal, já, já. Representação de Natal, nossa árvore de Natal, em formato de triângulo, né? Não, cara, não precisa, mano. E ele continua. Caraca. O pior é que a gente vai ter que guardar. A gente vai ter que guardar. Ele deitou. Ele deitou na árvore. Olha isso. Eu desisti de verdade. Eu não quero mais de verdade. Eu tô falando. Eu tô mais gravando. Ela falou exatamente assim. Eu tava ali no sofá desembolando esses negócios aqui, ó. Isso aqui é tipo pipa, né? Aquela linha que você fica rabiola há três dias pra desenrolar. Acho que é pior isso aqui. Aí ela falou, eu coloquei isso tudo sozinha. Acabei de terminar. Coloquei todos. Ela teve que falar todos. Acho que você deu dois passos. Grudado o negocinho verde aqui, ó. Na unha dele. Ele tá de posta. Ele tá achando que tá certão, ó. Ela caiu em câmera lenta ainda. Ela foi caindo assim, ó. Eu não tive nem coragem de pegar. Eu não tive coragem. Tá aqui deitado na cena do crime. Nossa, mano, ele tá nem aí. Na cena do crime. Plaquinha da vergonha. Plaquinha da vergonha. Galera, eu ainda não desisti. Eu resolvi montar de novo. Já coloquei uma luzinha. E vamos ver até quando esse gato derruba de novo. Eu acho que é a época mais feliz do ano pros gatos. Não é possível. Porque ele tá muito louco correndo pra lá e pra cá. Ops. Quebrei. Ó, agora tá quase no meu tamanho. A gente teve que deixar a árvore dessa altura com esse negócio aqui por causa desse demônio. Não derrube a árvore, não. Por favor. E é isso, galera. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Mas logo, logo o Greg já vai derrubar. Ó, valeu. Tchau.